Essa é a nossa! Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com cervejo de batom Até você aparecer do nada Quem diria que do carro agora até tirei meu som Vamos pra cima E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família A guitarra mais chonada da Bahia Jamais que eu tô vendo Lipinho mp3.net É mais ou menos assim Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com cervejo de batom Até você aparecer do nada Quem diria que do carro agora até tirei meu som Como é que é, diz E quem me viu se visse hoje não acreditaria Alô, entrega o chão, tamo junto E aí? Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família